Vai, o vídeo tá aqui, olha, o saiyadinho está vindo de volta, o vídeo bom desapareceu Mano, eu não sei por que tem o céu, mas beleza Mano Calma aí, qual é o meu zumbi? Nível 4 mano, 15 mil de ouro, não tenho, 10 mil, não tenho, 2 mil eu tenho Play mano Vai, quem é esse cara? Não aparece mais mais por favor, quem tem um cara assim mano? Mano, em tempos eu não copo assim Mano, calma aí, será que tem como dar pause? Não, é porque ele tá muito alto O que é esse cara? Mano 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 Eu tô muito forte Mano, o quarto vai sentir, mano O quarto vai sentir, mano O cara vai sentir a minha fúria Esse gordo também Não, ele tá com forma de gordo, só que olha aí Eu sou muito gordo Ai, merda Vai Vai Boa Mano Mano, eu não ganhei dinheiro Quinto Você irá sentir minha fúria Do Super Saiyajin 2 Ai Mano Mano Mano, próxima vez eu vou me transformar Porque eu sou o Jin 2 Eu quero ter de volta, mano O Jin 3 perdeu na última vez Boa Mano 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 Boa, ganhei. Esse é o bom negócio, mano. Foi bom mesmo, é de dois. Eu vou sair de inglês. Boa, ganhei. Seguirás, poderes. Vai usar um golpe. Boa. 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 Boa, Boa. Se inscreva no canal. 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 Mano... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É um de cada vez. Vai... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL